Estamos aqui na manhã deste sábado, dia 31 de outubro de 2020, aqui nos cruzamentos da rua Esprevião Rodrigues com a rua São Francisco, centro de Arapiraca, Alagoas, onde aconteceu mais um acidente. Tem a flaca pare, mas ninguém respeita, aqui é direto acidente, e na manhã de hoje mais outro acidente, parece que é macumbada, essa esquina aqui, para acontecer acidente. E agora um rapaz de uma cinquitinha passava aqui junto com a mulher, aqui na rua Esprevião Rodrigues, não olhou aqui a placa pare, passou direto, no momento passava um casal e uma moto Honda Beast na rua São Francisco. Aí é uma colisão, com impacto, as quatro ritmas ficou ferida. A mulher do rapaz de uma cinquitinha foi para casa com dores, e ele ficou no local com sangramento. E o casal da Honda Beast está ali no local, sendo atendido pelo pessoal do corpo de bombeiro. E agora chegou o SAMU para dar suporte e encaminhar as vitas para o hospital de emergência. A placa era mais alta, aí já abaixaram, só que o povo vê a placa, mas ninguém vê não a placa. Ela vai abaixando, abaixando, termina ficando com um metro de altura a placa, mas mesmo assim ninguém enxerga a placa pare. A placa era mais alta, aí já era mais alta, aí já era mais alta, aí já era mais alta. A placa era mais alta, aí já era mais alta, aí já era mais alta, aí já era mais alta. A placa era mais alta, aí já 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 era mais alta. Obrigado.